Bom dia, amantes da Marcha Picada. Ara, Sibeli Fraga, localizada em Simão Dias, Sergipe, aproveita para fazer um vídeo desta bela putra registrada do Mandalaga Marchador, a inédita. Inédita foi adquirida por seu João André e seu filho e nos próximos dias está indo para sua nova residência em Recife, Pernambuco. É show, papai! Bom dia, seu João André e seu filho, João Manuel. Olha aí o seu novo brinquedinho, a inédita, que o senhor adquiriu aqui no Ara, Sibeli Fraga, essa bela putra registrada no Mandalaga Marchador, vai prenhado Hércules do Comba Surrão, uma verdadeira máquina para quem quer fazer suas belas cavalgadas e para ser uma bela matriz e fazer um belo cavalo de patrão. É show, papai!